Segunda-feira, dia 6 de abril, a carreata veio até aqui ao congresso, lá no fundo. Mais carros estacionando, andamos toda esplanada. O Brasil não pode realmente parar. Porque vocês podem cobrar as passagens para o Brasil. Nós não vamos aceitar mais isso. O Brasil quebrou o paradigma. Não é mais a capital da construção, é a capital dos patriotas. Que luta pela nação, luta por Deus. Bota a linha. Estamos cobrando ao Ibanez, governador do Distrito Federal. Que abram as feiras, os microempresários. O número de demissões aumentaram absurdamente. Todos os cavalos de Troia, Chinês, que estão aí, vocês vão cair, vocês vão cair. Vocês têm sangue inocente nas mãos. Tem pessoas morrendo. Em Águas Claras, esse fim de semana, foram quatro, são incêndios desgraçados. Tem crianças e idosos, principalmente na periferia e em torno de Brasília, passando fome. E vocês não tiraram o dinheiro do fundo eleitoral para a saúde. Desgraçado!